Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui um troço que é, assim, uma coisa que vai e volta, que é a seguinte questão. Por que é mais difícil aprender, mudar e amadurecer, vamos dizer assim, no campo amoroso do que nos outros campos? Por que você tem a impressão de que você é mais burro no amor, na experiência, na dinâmica amorosa do que nas outras, né? Isso é uma parada, assim, muito frequente, eu acho, acho que faz sentido para muita gente e, quer dizer, você consegue amadurecer, assim, um pouco mais nas amizades, no campo profissional, vamos dizer assim, familiar, não vou falar, porque, enfim, não dá para falar, porque é mais difícil ainda, mas no campo amoroso, você parece repetir o mesmo negócio de um jeito, assim, muito estranho, você não consegue entender. E, bom, e aí hoje eu vou, então, dar sete explicações para isso, sete, eu separei sete aqui, fiz uma listinha de sete, tenho certeza que quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou falar, pô, se não falei tal coisa, tal outra coisa, sempre acontece, mas tudo bem, hoje eu vou falar sete, também porque é um número bom, sete, cada uma delas eu vou tentar dar, assim, uma, uma, como é que fala? Uma relativização, um possível encaminhamento de saída para aquilo, não uma resposta, veja bem, não uma resposta, mas um possível encaminhamento de saída para aquilo, e aí a gente vai indo e é isso, sete, sete, sete explicações, sete causas para, em função das quais você repete a mesma cagada numa experiência amorosa. Vamos nessa, vamos lá. Ah, é, então, vamos lá. Então, a primeira coisa que é importante a gente perceber é que a gente está aqui falando de uma coisa que é multifatorial, assim, né? Eu acho que a gente, quase tudo na vida, eu acho, ou quase tudo que importa, pelo menos, tem mais de uma explicação, ou pode ter mais de uma explicação, ou mais de uma, de uma maneira de entender, e mais de uma causa mesmo, assim, né? Então, o mesmo fenômeno tem mais de uma causa, a gente pode olhar ele por aqui, por ali, por ali. Então, o que eu vou falar hoje são entendimentos possíveis sobre isso, né? Isso não vai reduzir, não vai desaparecer, não vai eliminar essas coisas, né? Não vai fazer, assim, ah, então resolvemos, então são essas explicações, são várias explicações possíveis, vários entendimentos possíveis. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? São várias maneiras de olhar essa mesma coisa, e várias coisas que causam a mesma coisa. Enfim, primeiro, por que o amor é, assim, é mais o amor versus as outras áreas, né? Por que que, por exemplo, de alguma forma, vamos pensar isso, assim, né? De alguma forma faz sentido pensar, ou não faz, na sua opinião, o coaching no campo profissional, no campo do, no mundo corporativo, por exemplo, ou no mundo dos esportes, de alto rendimento, sei lá, essas paradas, assim, faz sentido pensar o coaching, e por que que no campo amoroso não, né? Assim, por quê? Por quê? Isso é uma coisa que, assim, pra mim parece mais ou menos clara. Muito embora a gente possa criticar o coaching, mesmo no campo corporativo, pensar assim, tá, mas pra que que eu quero ter metas? Eu queria só não ter metas. É claro que você pode pensar assim, a vida deveria ser uma vida de menos produtividade, a vida deveria ser uma vida mais razoável, mais lenta, mais tranquila. Tá, isso sim, isso sim. Inclusive, a última coisa desse vídeo de hoje tem muito a ver com isso, mas a última, a sétima causa. Mas, ainda assim, né, você pode desconstruir isso, mas se você pensar que você quer conseguir organizar a sua maneira de trabalhar, a ideia da organização que tá pensada lá nos campos dos coachings, dos coaches, faz algum sentido, né? Mas, no campo amoroso, muito pouco, porque aí a gente tá falando de outras estruturas, né? Tá falando de outras coisas. Então, vamos a elas, vamos nessa. Primeira coisa, importante, é você, pra você ver esse vídeo de hoje, como eu sempre digo, você vai ter que ter visto o vídeo as sete necessidades afetivas fundamentais, porque a gente vai tratar delas, né? É disso que a gente trata aqui, nesse campo da autoescrita. Então, é importante que você tenha visto isso, tá bom? Vou botar aqui o vídeo, ou tá aí embaixo na descrição. Os sete afetos fundamentais e tal. Então, aí a gente começa já com a primeira explicação. Número um, não vou botar aqui em cima, não, mas a primeira coisa. Viver, assim, na vida, a vida, a gente pode entender a vida como uma espécie de tentativa de negociar, modular conflitos entre as nossas múltiplas necessidades, né? E a realidade. Mas, como se já não bastasse o que a gente precisa e o problema da realidade, que é um problema em si, já em geral, a gente tem esse outro problema que a gente tem que negociar entre as nossas necessidades, gerando conflitos. Como eu sempre falo na autoescrita, isso é uma, aliás, grande parte da pesquisa da autoescrita, do que a gente faz na autoescrita, dia após dia na autoescrita, e aí se você não conhece a autoescrita, eu vou botar aqui a playlist para você entender o que é autoescrita, esse nosso processo de pesquisa, de entendimento, é justamente isso, né? Entender como é que você vai tentando satisfazer essas necessidades e como é que várias vezes elas estão em conflito, saca? Então, pensando assim, viver de modo geral é aprender a negociar, sabe? Negociar e entender que não vai dar para satisfazer tudo ao mesmo tempo e como é que você vai fazer, né? Para negociar esses conflitos entre essas necessidades, que são conflitos diversos. Mas, no campo amoroso, a gente tem muitos desses conflitos, né? E especialmente no campo amoroso, porque no campo amoroso a gente tem todas as necessidades funcionando ao mesmo tempo. Todas. Talvez seja o único modelo de relação no qual a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. As nossas sete necessidades acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso traz uma especificidade para o campo amoroso muito dura. Assim, você não vai ter que só negociar entre uma e duas necessidades, tipo necessidade de brigar, necessidade de ser amado, que já seria uma complicação. Mas aí vai somar isso, o campo da sexualidade, né? O medo, a necessidade de fugir, a necessidade de cuidar e por aí vai, né? E a necessidade de buscar uma série de outras coisas que vão entrar aí e que compõem esse campo. Então, você tem que conseguir fazer um malabarismo mais complexo e tentar entender, e essa é uma parte da saída desse troço, tentar entender que, em um momento ou em outro, algumas necessidades não vão ser satisfeitas e que você vai ter conflitos. Por exemplo, entre a necessidade de gozar, né? Da sexualidade que a gente fala aqui e a necessidade de vínculo, né? De ser amado, né? De ficar, de estar em vínculo. A necessidade de buscar e a necessidade de permanecer ali, ser amado ali naquele lugar. Então, você vai ter conflitos, você vai ter que fazer escolhas. Essas escolhas vão gerar frustrações. Você vai ter que negociar coisas aí, entendeu? Então, isso é específico do campo amoroso, né? Isso tem a ver com uma coisa que a gente vai falar já já, que tem a ver com a lógica também da exclusividade, né? A lógica desse vínculo de um para um. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Mas, bom, aí a gente está dizendo que necessariamente existe algo de mais complicado aí porque a gente está colocando a sexualidade na equação. E aí, né? A gente entra nessa segunda, nesse nosso segundo ponto, que é o problema da sexualidade. Então, no campo amoroso, a gente vai ter que lidar com as sete necessidades. Uma delas, a necessidade de gozar, como a gente diz aqui. Gozar no sentido da sexualidade mesmo. E aí, cara, você vai ter um problema porque, de modo geral, no nosso mundo, os campos da sexualidade foram reprimidos, né? Eles foram tratados de uma maneira como desvio, né? Então, e eles surgiram mais tarde, assim como liberação, né? Eles não surgiram mais tarde, eles estavam lá. Mas é só depois da puberdade que você, em geral, está permitido de falar. E olha lá, você pode falar sobre isso e tal. Então, você vai ter esse problema novo que vai entrar aí, nessa equação que já é complexa das necessidades afetivas. E esse problema novo, ele vem com uma cara, assim, de um erro, né? Ele vem com cara de repressão, ele vem com cara de desvio, né? Então, é um problema mesmo, né? Como ele entrou mais tarde na equação, então, é como se você estivesse colocando mais uma bola nesse negócio de malabarista fazendo, o que acontece? Você treinou pouco ele, né? Como eu estou dizendo, viver é aprender a satisfazer necessidades, né? Em resumo. E como a sexualidade foi, assim, recalcada, reprimida, do que você quiser chamar, você treinou pouco, você aprendeu menos sobre ela, você sabe menos do que fazer com aquilo, você sabe menos como é que você faz para satisfazer e você sabe menos sobre o que você sente em relação àquilo, de fato, nesse sentido de, você sabe menos quais são as suas modalidades de satisfação e de gozo, nesse sentido. Você conhece pouco isso e aí você tem mais chance de ficar insatisfeito, você tem mais chance de não saber o que você está fazendo, você tem mais chance de não se satisfazer, entendeu? Então, porque você treinou menos e pareceu um erro, né? Então, essa necessidade em si é um problemaço, sacou? Porque você fala, então, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei muito bem, você nem sabe o que é, porque você treinou, você aprendeu pouco. A gente tem que aprender a satisfazer as nossas necessidades e para isso a gente precisa treinar, né? Porque eu falo sempre, a gente precisa treinar, precisa treinar. Então, uma resposta para isso, nesse primeiro ponto era entender que você não vai satisfazer tudo, nesse segundo ponto é entender que você vai ter que reconhecer os seus campos de sexualidade, satisfação sexual e você vai ter que treinar isso de alguma forma, né? Não que você vai precisar botar tudo em prática ao mesmo tempo e é isso que tem que viver é isso e tal, não, mas você vai ter que treinar como é que você lida com isso, entendeu? Como é que você reconhece essas coisas e para onde você encaminha isso, né? É possível isso na relação que você está ou não? É possível isso naquele encontro ou não? Então, é essa dificuldade do campo sexual, né? A repressão que ele tem, ele entrar mais tarde e isso faz você ter treinado menos esses campos de satisfação. Então, em resumo, nesse caso, temos que treinar esses campos de satisfação sexual, entendeu? Temos que aprender como é que a gente lida com isso, que é uma coisa que a gente faz muito pouco na vida, a gente esconde isso, põe lá no quartinho, assim, não fala com ninguém, muitas vezes não fala nem com a gente mesmo, sabe? O que se refere a isso? Então, isso é muito, 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 muito importante que a gente consiga olhar para esses campos, sacou? Bom, dá para entender, né? Fala isso, estamos indo juntos até agora. Vamos nessa. E aí, uma polêmica, sempre que eu trago ela aqui, que é a dominância, né? A dominância é a mais complexa, assim, da gente entender, porque a gente nunca quer assumir isso na nossa vida e isso é parte do problema, que a gente quer vencer, a gente quer ficar por cima, né? A ideia é de ficar por cima, dominar o outro, né? Não é de dominação, tá, gente? Não é de controle, não é exatamente isso, mas é de dominância, né? De querer ser melhor que o outro. Isso é uma coisa que existe, a gente poderia destrinchar mais essa noção, mas o fato é que ela aparece de maneira muito forte nos campos sexuais e nos campos relacionais, de modo geral, né? Aquela relação é uma experiência de dominância, né? Você quer, você não quer dar o braço a torcer, né? Pensa quantas vezes você já pensou isso, já pensou essa frase, assim, em relação àquele outro, àquela pessoa, ele tá por cima, ele tá por baixo, ele tá melhor que eu, a bola tá com ele, tá comigo, é sempre um jogo de poder nesse sentido, né? E de não aceitação da sua frustração, de não aceitação de que não vai ser do seu jeito, do final da sua onipotência, nesse sentido. É aí que a gente experimenta as fantasias de onipotência, de narcisismo, é do meu jeito, eu quero assim, eu não posso ser frustrado. Então, e no campo relacional, isso aparece em todos os campos da nossa vida, é óbvio, né? Mas no campo amoroso, nesse sentido, a gente tem só dois objetos, de modo geral, e aí de novo aparece o problema da exclusividade, que a gente vai tratar já, mas já estamos tratando, mas a gente tem essa disputa de poder entre dois sujeitos, né? Quando você tá falando de um grupo maior, por exemplo, vou nem falar de família, porque família é mais complicado, né? mas quando você tá falando de dinâmicas de grupo, por exemplo, grupo de amigo, a gente tem vetores que se atravessam de outras maneiras, um fulano estabelece uma dinâmica de dominância assim, com o outro, naquele momento, se alterna e tal, isso vai se deslocando de maneiras mais, vamos dizer assim, mais diversas, né? No campo relacional, específico ali, é uma luta, né? A gente tá falando de uma guerra, muitas vezes, quem é que vai mandar nessa história? quem é que vai mandar nessa história? E aí a gente tem experiência de humilhação, né? Por várias razões, assim, que podem acontecer ali, de não conseguir pedir desculpa, de não conseguir, isso é muito louco, né? De não conseguir pedir desculpa mesmo, assim, você pensar assim, você imaginar, quantas vezes você pede desculpa na vida? Eu, por exemplo, sou, é muito fácil pedir desculpa pra perdão e tal, é quase um reflexo, mas pedir desculpa dentro do campo amoroso é muito mais difícil, né? Reconhecer que você tá errado, reconhecer que você não tava certo naquela história, é muito difícil, né? É uma humilhação. Eu já vi essa frase num lugar aí, não lembro mais onde que era, que, assim, amar é ter alguém pra quem você não consegue pedir desculpa. Enfim, deveria ser o contrário, mas é muito louco, né? Que isso realmente acontece assim, porque pedir desculpa é reconhecer que você depende daquela pessoa, é reconhecer que a posição dela, e aí a gente vai entrar no quarto ponto já, nos sistemas de vínculo, você depende dela pra existir. então, é como se fosse isso, né? Não é falar, cara, desculpa, vamos resolver aqui, é reconhecer que você tá por baixo, que você tá se impedindo, que você tá submetido àquela situação. E aí, a figura da humilhação que aparece tanto, né? E que a gente não sabe operar com ela. Então, como é que a gente consegue operar isso, né? Como é que a gente consegue lidar com isso e conseguir brincar com alternâncias dessas posições, né? E também entender lugares de dominância pra um, lugares de dominância pro outro, como é que isso acontece, né? É possível que isso seja mais ou menos saudável ou não? E especialmente conseguir entender a alternância de posição. Você não vai ficar sempre por cima e nem sempre por baixo, né? Uma derrota não é o fim do mundo. Mas os campos de dominância são, assim, um problemaço. E muitas vezes eles conseguem se resolver no sexo, né? Na sexualidade, na experiência sexual, né? Quando você junta o gozar com o dominar e a gente várias vezes tem fruições que são interessantes, mas várias vezes eles desencadeiam uma raiva muito intensa, um ódio, uma necessidade de brigar porque você está se sentindo por baixo, humilhado e dependente daquele outro. E a gente entra na quarta questão que é a questão do vínculo, né? Da necessidade de ser amado, por assim dizer, né? Que é o que aparece talvez de maneira mais forte sempre aí nas relações amorosas. Aparece em todas as relações, mas aí aparece de um jeito muito intenso que é essa repetição das figuras de vínculo originais nas modalidades de vínculo da relação amorosa, né? E aí com isso, é engraçado, eu fiz esse último vídeo do negócio da mãe, né? Do relacionamento abusivo e aí um monte de gente ficou me escrevendo dizendo que eu estava sendo machista e falando mal das mães e tal. Obviamente não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fato de que de modo geral a nossa primeira figura de vínculo foi uma mulher por acaso, né? Mas é nossa mãe e obviamente não é por acaso, mas enfim, se fosse de outro jeito seria de outro jeito. Mas o fato é que em geral essa nossa primeira figura é uma mulher, né? Poderia ser um homem se a gente tivesse dois pais. Para quem tem dois pais, por exemplo, vai ser um homem ou dois homens ou enfim, isso poderia ser mais diluído de outro jeito. Mas na nossa estrutura social aqui no Brasil e tal, a gente está falando dessa figura feminina que é a mãe. Mas, então, de modo geral, você vai repetir, não exatamente, não é uma determinação assim, ah, isso leva àquilo, mas você vai repetir modelos de aprendizado muito primários. E como a gente está falando de estruturas primárias, as respostas que você encontrou lá atrás para tentar satisfazer as suas necessidades de vínculo, de ser amado, são muito toscas, são muito primárias, são muito precárias. E você, como você introjetou elas ali, você automatizou esses aprendizados, você simplesmente repete elas. Quanto mais primário, mais tosco é, de modo geral, entendeu? Então, mais infantil você é nesse campo aqui. Então, a gente tem uma passagem direta dessas tentativas de garantia de vínculo lá de trás para agora, né? E muitas vezes tentativas de solucionar uma equação que estava dada lá, assim, como se você tivesse ficado com um problema que você continua tentando na vida adulta resolver. Isso é muito frequente, assim, é como se você estivesse retornando aquela, mas agora eu vou fazer minha mãe me pegar no colo, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, e você repete a mesma coisa. É como se você estivesse em busca daquela dinâmica de vínculo que nunca se resolveu, entendeu? Ou então, querendo repetir algo que parecia saudável lá atrás, mas que não é possível na idade adulta. Tanto faz, né? Tem gente que tem vínculos muito saudáveis com os pais, vamos dizer assim, saudáveis positivos, vamos dizer assim, que não são exatamente saudáveis, não é essa questão, mas que dava certo, vamos dizer assim, e que você quer repetir isso na idade adulta. Ou então, e não dá porque a idade adulta, o outro não é mais aquele outro que era o pai e a mãe, né? Ou então, você tem figuras lá que não funcionavam, de dinâmica, de modalidade, você tenta repetir na idade adulta essa mesma resposta que você repetia, 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 não funcionava, você tenta aqui de novo repetir para ver se agora funciona. E não vai funcionar, óbvio que não vai funcionar. E aí a gente utiliza essa experiência amorosa para tentar dar conta disso, de um jeito muito triste, muito tosco mesmo, muito sem perceber que aquilo não vai funcionar, sabe? E a gente continua com isso. Enfim, e aí a gente tem, já agora já, e aí a gente tem, a gente vai entrar na quinta questão, com essa história, primeiro, como é que se soluciona isso? Perceber que o universo atual não é igual ao universo original, que o que você está vivendo agora nessa relação não é igual a lá. Isso é uma coisa que a gente fala muito na autoscrita, muito mesmo, e é muito difícil de perceber porque a sua experiência afetiva é muito similar àquela, lá de trás. Então você tem a impressão que é similar, que é a mesma coisa que está acontecendo. Isso acontece para muita gente de muito jeito. Se vocês soubessem, isso acontece não só para você, entendeu? Acontece para muita gente. mas tem aqui, obviamente, o problema da exclusividade. Nisso tudo que eu estou falando, em relação à dominância, óbvio, em relação ao gozar, enfim, mas aqui nas estruturas de vínculo tem um problema muito sério que é o problema da exclusividade, que é assim, aquela figura que você encontrou agora é a figura que vai ter que dar conta de todas as suas necessidades, primeiro, dar conta de satisfazer de um modo geral, e volta a ela que é a garantia de vínculo, então a garantia de ser amado que retorna lá para um desamparo infantil que é muito ameaçador, que se apresenta em modelos de angústia muito ameaçadores, de fato, que doem muito, porque são impressões de morte, são impressões de morte, de fato, muitas vezes, que volta para lá, porque lá com a sua mãe te abandonando, você iria morrer se isso acontecesse. Então, para isso que a gente tem é esse pânico, só que como esse reencaixe que acontece aqui te faz retornar para essa experiência de abandono tão intensa, que não é mais real agora, e é importante entender que não é mais real, como uma coisa que eu falo sempre, é importante que você consiga, então, passar por aquilo para ver que você não morreu, é muito importante conseguir passar por aquilo para ver que você não morreu, então, olha, eu achei que eu fosse morrer, mas eu não morri, mas um problema que se coloca aqui é o da exclusividade, é muito sério, o fato de que a gente invista totalmente em uma figura só, em um outro só, tudo isso, a nossa garantia de vínculo, a nossa necessidade de dominância, e, de modo geral, a satisfação de todas as nossas necessidades, é em si um contrassenso, é um absurdo, não é possível que se satisfaça tudo ali, isso vai falhar, isso não vai ter jeito de dar certo, e aí eu sempre gosto de trazer essa figura, que é uma figura do Bolas, esse psicanalista Christopher Bolas, vou botar aí embaixo, que é a figura do objeto transformacional, é assim, a sua vida está em descompasso, está ruim, tem um monte de necessidades não satisfeitas, e tem esse um objeto, que é esse um objeto que vai te pegar, te levantar, te levantar a condição de humano, de pleno, de vida, de prazer, de satisfação, esse um é o objeto de transformação, e de novo, é da mãe que a gente está falando, não é porque é a mãe que é a culpa, não é isso, é só porque a mãe é essa primeira figura, poderia não ser a mãe, pode ser a cuidadora, o cuidador, o pai, enfim, não interessa, essa figura, desse objeto, que vai trazer a você de volta à vida, e essa noção de exclusividade, de depositar nesse objeto único essa solução, essa resposta, isso obviamente falha, mas isso é o que a gente faz, a gente traz esse retorno, a gente frustrou isso tudo lá atrás, ou satisfez isso lá atrás com uma mãe muito, muito boa, mas a gente traz esse retorno, que alguém então vai cumprir essa responsabilidade de me trazer de volta à vida, e aí a gente teria que se perguntar uma coisa, não estou dizendo com isso nada de objetivo, mas o problema é da monogamia nesse sentido, em todos os sentidos, porque, não que eu falo, a não monogamia é a solução, não é isso que eu estou dizendo, mas a monogamia propõe essa, ela indica esse caminho, ela indica essa narrativa, ela indica essa ideia, aí a gente pode discutir Tostinhos vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, sempre pode discutir isso, se a monogamia surgiu a partir do que, depende se você é mais culturalista ou biologista, a gente vai entrar nas questões de gênero daqui a pouquinho, a nossa próxima questão, mas o problema de um modo geral é, ao invés da gente, sem necessariamente querer discutir o que gerou o que, se a monogamia veio de uma questão ou de outra questão, ou se ela causou a questão, mas essa noção de exclusividade é muito ruim para a gente, porque não vai rolar, então como é que a gente consegue diluir os nossos campos de satisfação, encontrar outros campos de satisfação não só naquela figura, isso é muito importante, entender ao mesmo tempo que aquela figura não vai satisfazer do que a gente precisa, você consegue entender isso? Que não é por mal, ela não está querendo te sacanear, te fuder, acabar com a sua vida, ela só está direcionada o vetor dela para um outro lugar e talvez você tenha que encontrar sua satisfação de um outro jeito, isso aí é a dificuldade maior, que é entender que essa outra figura não faz o que você quer, não é para te fazer mal, a figura não faz o que você quer porque ela quer uma outra coisa, é uma síntese bem simples, é uma síntese muito simples que a gente não consegue entender, enfim, bom, então, esse problema da exclusividade, e aí a gente entra na sexta questão, e aí pensar sobre a exclusividade, se é possível abrir isso, ou abrir de fato a relação, ou abrir os seus campos de satisfação de necessidades com outras figuras, com outras pessoas em outros lugares, e isso não quer dizer que o amor perdeu, muito pelo contrário, quer dizer que o amor tem alguma chance de vencer, de se dar bem, sem demandar isso dele, e aí a gente entra nos problemas de gênero, que é a nossa sexta questão, e aí, tanto faz, se você é assim, mais da galera da cultura, assim, e tal, ou mais da galera da biologia, para mim, não faz, não importa tanto, assim, independente do que eu acredito ou não, se você vai dizer que o machismo estrutural é a questão, e tal, e tal, e eu topo, ou se você vai dizer que tem uma diferença biológica, uma pessoa tem mais testosterona, e a outra tem mais ocitocina, sei lá, também topo, tudo bem, não acho que seja essa nossa questão aqui, o ponto é que a gente tem no nosso mundo de hoje, diferenças muito intensas da maneira como os gêneros atuam, performam, está certo isso, temos que manter isso, não, não é isso que eu estou dizendo, mas isso existe, e a gente tem que olhar para isso e pensar como é que a gente faz com isso, mas o ponto é que muitas, aí a gente pode pensar isso num problema no campo heterossexual ou homossexual, das relações, né, no campo hétero, isso gera um descompasso muito sério, assim, que vocês me digam aí se eu estou errado, mas o que eu recebo aqui o tempo inteiro, todos os dias, de todos os jeitos, é assim, me parece que as mulheres estão construindo um tipo de satisfação necessidade de fantasia e tal, de narrativa, e aí entram as narrativas de maneira muito forte, o que são as narrativas femininas e o que são as narrativas masculinas, e os homens estão construindo outras fantasias, de dominância, de outro jeito, de conquista, de sei lá o que, machismo, óbvio que tem, é claro que tem tudo isso aí, mas é importante que a gente consiga olhar, é importante que a gente consiga perceber que existe um descompasso muito intenso no campo hétero, entre essas duas modalidades, se você quiser defender isso de um jeito biológico, eu topo, se quiser defender de um jeito cultural, também topo, mas o ponto é que tem uma diferença que a gente tem que olhar para ela, não adianta falar não tem diferença e tal, tem uma diferença acontecendo, a gente tem que conseguir olhar para ela, para remodular ela, para entender como é que lida com ela, para entender como é que faz com isso, porque isso vai ficar falhando assim, e os aplicativos intensificam esse um jeito muito radical, muito radical, porque, enfim, no campo hétero, tem lá uma mulher querendo uma coisa, e um homem querendo uma outra coisa, estou sendo simplista, é óbvio que eu estou sendo simplista, pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma generalização tosca aqui, mas eu acho que ela cabe de alguma forma, eu acho que não há uma generalização do nada, tem mulheres de todos os jeitos, homens de todos os jeitos, é claro, é claro que sim, ainda bem, graças a Deus, mas isso existe, está existindo aí, como é que a gente vai lidar com essa parada, sacou? E aí como é que a gente vai modular, remodular isso? É uma questão muito séria, mas o problema do gênero, e aí o problema do gênero pode ser pensado nas relações homossexuais também, e aí os aplicativos gays, por exemplo, acho que aparece muito isso, do masculino, repetindo o masculino no sentido, seja da dominância, no sentido biologista, seja da autoafirmação no sentido machista, mas que isso é, eu quero pegar, como que eu vou pegar, quem que eu vou pegar, que eu vou dominar o outro, e tal, e tal, e tal. Não é todo mundo, é claro que não, é claro que não, mas se você entrar no grinder e olhar, a dinâmica que se estabelece ali é uma dinâmica, e óbvio, eu não sou gay, não é meu lugar de fala, tal, 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 mas eu recebo muita história disso, muita narrativa disso, então tem alguma noção para dizer, desse outro lugar. que é uma coisa assim que é muito dolorosa também, que é um problema de como que essa figura do gênero masculino se coloca nos campos homossexuais de relação também. Enfim, é duro também, entendeu? No campo feminino eu acho que é um pouco menos duro, me parece um pouco menos duro, me parece um pouco menos terrível no campo de relações homofemininas, de mulheres, me parece um pouco mais, um pouquinho mais razoável, me parece, o que vocês acham na pergunta? Mas enfim, é uma questão para a gente pensar como que as questões de gênero aparecem aí e aparecem de jeito muito forte nos campos amorosos, mais do que em qualquer outro campo, eu acho, por isso também. E aí a gente entra na nossa sétima questão, só para encerrar esse nosso negócio de hoje, que é o problema da vida ideal, da vida correta, da vida certa, isso aparece em todas as outras coisas que eu falei, especialmente nas narrativas de gênero, da felicidade de gênero, quem é que você vai ser, quem você tem que ser para ser uma mulher feliz, ou quem você tem que ser para ser um homem satisfeito, bem sucedido, feliz e tal, ver como já é diferente a construção que eu faço aqui, uma mulher feliz e um homem bem sucedido. Mas enfim, mas uma mulher bem sucedida, o que ela tem que ter na vida dela para ela estar completa, plena? E aí a gente, o amor é uma dessas coisas. E aí a ideia de sucesso, mas o que eu quero dizer sobre isso, que é muito óbvio, mas é a fantasia de que existe uma vida, a vida boa, a vida boa. É essa fantasia que a gente tem que lutar seriamente para desconstruir, que a gente não consegue desconstruir, é muito difícil porque ela retorna de novo lá atrás, a fantasia de dissolução, de plenitude, do objeto transformacional, de total satisfação, de narcisismo, mas existe uma coisa na gente muito, muito forte, que é de que você vai encontrar a vida boa, a vida melhor, a vida que você deveria estar vivendo e não está. E o que falta? Ou falta, quando você está solteiro, falta o encontro com amor, ou quando você está casado, não é aquele amor que você deveria ter a um ou outro. Então, mas isso tudo está fundamentado nessa construção que a gente tem de que a nossa vida teria que ser extraordinária, incrível e maravilhosa. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que aceitar vidas de merda, não é isso, é claro que não. mas existe essa fantasia muito funda na gente e o amor paga essa conta com muita frequência, muita frequência, dá dó dele nesse sentido, mas então é uma coisa que é reafirmada por essas narrativas, as narrativas, está até difícil falar narrativas agora porque essa palavra está muito gasta, mas as grandes narrativas sociais, de felicidade, de realização e tal, mas é um troço que está na gente, é essa impressão de que tem alguma coisa faltando e várias vezes o que está faltando é o amor. E eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, não vai ter a vida perfeita, não vai rolar, sério, mas isso é uma coisa que tem que se repetir todos os dias porque isso vai na conta do amor, às vezes na conta do trabalho, várias vezes eu tenho que mudar de trabalho e tal, também pode ser, mas essa construção hoje em dia de que você tem que achar aquela vida, morar naquela cidade, ter aquele emprego e ter aquela relação ou aquela liberdade relacional ou aquelas experiências, o que quer que seja, para ser feliz, para ter a vida que deveria ser, é uma coisa que faz muito mal para a gente em geral. Bom, essas são as sete, vou terminar, vou desligar a câmera e falar, hum, não falei tal coisa, o que vocês acham que faltou falar? Digam aí, e a gente se vê se você está afim de entender como é que você faz essas modalidades de repetição e tudo mais, e como é que você lida com esses conflitos entre satisfação, satisfações e necessidades afetivas distintas, se você está afim de entender isso melhor, entra lá na autoscrita, a gente está lá, quer ir trabalhar mesmo, mas o que ficar falando aqui, falar, eu concordo, isso bate para mim ou não, é menos essa questão, mas é a gente fazer um trabalho de compreensão de como que a gente funciona, porque a gente tem um pouco mais de chance de desviar caminhos de repetição, assim, e de parar de reclamar ou reclamar também, que também reclamar é bom, mas parar de reclamar, só reclamar e fazer tentativas de mudança que são muito complexas, mas que se a gente não fizer, elas não se fazem naturalmente, tá bom? É isso, a gente se vê lá na autoscrita, obrigado, até semana que vem, eu acho, estou conseguindo fazer um por semana, vamos ver se se mantém assim, só de falar já faz, dá errado, clássico, tchau gente, até já, obrigado, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto